Papo de luta A história do UFC Nunca tantos russos tiveram Tantas chances de disputar o cinturão Com uma luta só Por exemplo A gente tem o Petrianos Galos Que era o campeão Perdeu o título numa burrice A gente tem no Pena A gente tinha o Zabit Magomed Sharipov Que era o cara Que estava chegando Resolveu se aposentar e ser médico Mas era o cara que estava perturbando Hoje a gente tem o Evloev que é o décimo Mas não é um cara que enche os olhos No leve a gente tem o Makachev Que é a realidade Está disputando o cinturão com o Chardes Chances reais para os dois A gente tem no meio pesado O Antalaev No médio tem o Nasordini Mavov Que é o décimo terceiro Está chegando também No Mosca a gente também tem a longo prazo Uma realidade que é o Mohamed Mokaev E tem obviamente Se a gente levar russo Como a gente fala Leste, europeu Os russos são Esses caras lusos O Chimaev jogando nessa tribo A gente tem O Chimaev E o O Chakat Também O Rakmonov Lá junto O Rakmonov O Rakmonov A gente tem muitos caras ali A gente nunca teve tanto russo Próximo do cinturão Como tem hoje É legal Mas eu acho que quando a onda russa Invadiu o UFC Que eles criaram as possibilidades Dos russos virem lutar o UFC Eu acho que foi A gente sabia que isso ia acontecer Mais cedo ou mais tarde Porque quem acompanha O MMA Há muito tempo E nós acompanhamos Esse esporte Há muitos anos Desde que chamava Vale tudo Até o que se transformou hoje A gente sabe que os russos Sempre foram duros Sempre foram duros Lá no início Os russos Eram grandes adversários brasileiros A gente sabe disso Os russos sempre foram duros E aí eu vou falar russo Todo o leste europeu Tá galera Não vai me Me criticar aqui Da minha geografia não Tô falando Quando eu falo russo Tá gente Eu falo Toda ali A região do leste europeu Cara Os caras são muito Muito duros A gente sabe Eles tem uma cultura De vida Diferente Da maioria das pessoas A forma De que já foi Nesses países Do leste europeu Você vê como é que eles são diferentes Em termos São mais frios Mais introspectivos São muito focados São muito Atletas Quando são atletas mesmo Aquilo pra eles É tudo ou nada É O último pedaço de pão Sabe A Rússia Quando eu tive na Rússia As oportunidades que eu tive Eu fiquei muito impressionado Como eles são Agarram as oportunidades Entendeu Mesmo assim Os caras não tem Tanto talento Mas são caras que treinam muito Se dedicam muito E acabam tendo resultados positivos Mais cedo ou mais tarde Não adianta Então Mais cedo ou mais tarde Quando o UFC abriu as portas Pra que esses lutadores chegassem Eu sabia Que isso ia acontecer Que esses caras Mais cedo ou mais tarde Iam bater na nossa porta Iam estar ali No topo da pirâmide Isso aí era inevitável E vai ser inevitável Vão vir mais russos Os caras Têm uma mentalidade de luta Têm uma cultura de luta Muito forte Têm uma cultura de luta